Música Muito boa tarde, você acompanha a partir de agora ao vivo pelas redes sociais da Câmara Municipal de Caxias do Sul a palestra Cidades Inteligentes, Sustentáveis e Resilientes. A palestra que está acontecendo na sala das comissões da Câmara Municipal é uma realização da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação da Câmara em parceria com a Universidade de Caxias do Sul. Uma excelente palestra a todos, TV Câmara Caxias, cidadania que a gente vê. Uma boa tarde a todos, senhoras e senhores, que é muito bom ter vocês aqui na nossa reunião de hoje, nessa palestra que nós temos. Então, em nome da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação da Câmara Municipal de Caxias do Sul, a SEDUT, nós damos início, então, a palestra que Cidades Inteligentes, Sustentáveis e Resilientes. Essa atividade, então, ela é realizada em parceria com os pesquisadores do programa de pós-graduação da UCS, da Universidade de Caxias do Sul. Nós temos aqui, então, os palestrantes de hoje, que são a professora, doutora Janine Mac, se nós tivermos errado aí, Janaína, Janaína Mac, se nós tivermos errado aí, eu vi que tem um sobrenome difícil aqui, que nos corrijam. Os doutorando, então, o Rafael de Lucena Perini e também o Fábio Ribas. E o mestrando, nós temos aqui Joel Mukendi, é isso? Acertei. Então, também registramos aqui a presença do seguinte autoridade. Promotor de Justiça, é o Ádrio Gelati. Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, Emílio André Aça. Ah, está aqui o seu Emílio. Representante do Samae, Juliano Chaves. Está aqui o Juliano. Representando a Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade, Engenheira, Carla Lampert. Seja bem-vindo, Carla. E também agradecer a presença dos vereadores. Temos aqui o vereador Velocino, o ex-vereador Moleque. Eu quero dizer, então, que a comissão a qual está promovendo, então, essa palestra hoje, tem os vereadores, esse vereador, o vereador Edi Carlos, a vereadora Paula Eores. Nós temos também, que faz parte da comissão, o vereador Toigo, a vereadora Denise e também o vereador Edson da Rosa. Então, agradecemos a presença do vereador Wagner e o vereador Velocino. Então, de imediato, eu passo a palavra, então, à vereadora Paula, para que faça seu... Que dê as boas-vindas também a todos os participantes. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde aos meus colegas vereadores, que integram a comissão. O vereador Velocino, que também está conosco hoje. Boa tarde aos palestrantes. Nós, da comissão, recebemos a visita dessas personalidades, do curso de mestrado e doutorado da UCCS. Eles fazem parte da matéria de capital social. E sabem que estamos em ano de plano diretor. E algumas questões que conversamos durante esta visita, basicamente, assim, como ponto bem importante, em 1950, tínhamos 34% da população urbana, da população morando nas cidades. Hoje, nós já temos 56%. E a previsão é de que, em 2050, teremos 70% da população mundial morando nas cidades. Então, é um olhar que todos precisamos ter, de como vamos nos preparar para isso. Em relação à autossustentabilidade, em relação aos serviços, o que nós vamos precisar fazer para cuidar da natureza, para otimizar recursos, para cuidar de todos os recursos que existem, porque eles são finitos. Então, resolvemos, por bem, fazer essa palestra. Eles estão dispostos, além dessa palestra, a também nos, o que eu diria, nos fornecer um curso de até 10 horas sobre o tema, o que a gente acha bem importante. Iniciou essa proposta para que acontecesse com nós, com nossos vereadores aqui, assessorias, mas a gente achou importante ampliar, porque é um debate que precisa ser de toda a sociedade. Então, vamos à palestra. Deixar a palavra para os meus colegas. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa. Por enquanto, não? Ok. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos. Então, antes de passar, então, a palestrante, a professora, nós vamos dizer assim, essa palestra de hoje, ela é transmitida ao vivo, através do Facebook da Câmara de Vereadores, é isso, né? Também quero aqui agradecer a participação da palestra do nosso assessor, o Mosquem, o Dair Mosquem, foi o que organizou tudo isso. Obrigado, Mosquem, por o trabalho que tu fez, para que essa palestra acontecesse no dia de hoje também. Então, mais uma vez, obrigado, Paula, por ter mediado, então, essa palestra. E, de imediato, então, eu passo, então, a doutora Janaína. Janaína, acertei. Obrigada. Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada a todos. Agradeço aqui a presença das autoridades, de professores, de alunos, de colegas, de interessados no tema. Para nós é uma satisfação muito grande essa oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho, do que a gente vem realizando no grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa Teoria Social nas Organizações, ele foi criado em 2007. E, desde então, nós estamos preocupados com as questões do coletivo, de como podemos desenvolver soluções para problemas da coletividade. Esse é o nosso grande propósito. Então, em função disso, nós agregamos diferentes temas, como, por exemplo, o capital social, que é um dos nossos principais assuntos, a sustentabilidade, de modo geral, que é outra grande preocupação que nós temos, nos temas da coletividade, a aprendizagem coletiva, que nós conseguimos fazer, mobilizando as pessoas, e essa interação que a gente pode desenvolver entre a academia e os cidadãos. Então, por isso, para nós hoje é uma honra estar aqui e agradecemos imensamente a presença de cada um de vocês. Esperamos que a nossa fala hoje, que vai ser uma fala breve, mas que ela possa fomentar ideias para futuros trabalhos, para futuras perspectivas. Bom, então, passando ao tema, a transformação das cidades, nós vamos falar um pouquinho de por que as cidades. Por que falar de cidades? Como a vereadora Paula já trouxe essa informação, nós estamos em uma crescente urbanização. Nós temos hoje em torno de 56% da população mundial vivendo nas cidades, e as perspectivas são de crescimento. Então, esse aumento de concentração da população nas cidades gera inúmeros efeitos, efeitos positivos e também efeitos negativos, desafios que nós temos que trabalhar. Nós temos as cidades responsáveis hoje por 80% do PIB. Isso é uma coisa boa. Isso é um efeito positivo dessa eficiência de concentração de pessoas, de recursos. Mas nós também temos um consumo de 67% da energia global, embora as cidades ocupem somente 4% do território. Então, vejam o que é um espaço de ocupação pequeno e uma utilização de energia, de recursos e de emissão também de gases, por exemplo, de efeito estufa, significativo. Então, nós temos inúmeros desafios nessa concentração das pessoas nas cidades. Por outro lado, as cidades são fontes de criatividade. Elas são fontes de uma riqueza de inteligência. E os projetos que nós podemos efetuar nas cidades, eles também ganham em escalabilidade. Eles também se aproveitam disso. E a gente também consegue fazer aproveitamento eficiente de recursos, porque temos as pessoas em uma proximidade geográfica. Então, as cidades, ao mesmo tempo que elas impõem esses desafios, elas também são fontes das soluções que nós podemos prover para essas situações. Muito bem. Então, a nossa fala hoje aqui é sobre cidades inteligentes, sustentáveis e resilientes. O que são esses três conceitos? Ainda não existe uma teoria formulada, e nem sobre os três especificamente. São conceitos bastante vanguarda na academia. Então, todos eles ainda estão borbulhando. Por isso que também o interesse de muita gente, de conhecer, tanto pesquisadores, o interesse não é só das pessoas que não estão na academia, mas ele é geral. E é importante a gente falar um pouquinho das diferenças desses três conceitos, então. Primeiro, a gente vai comentar sobre as cidades inteligentes. Elas iniciaram com foco em tecnologia. Inclusive, é um conceito que foi desenvolvido por empresas, pela IBM, pelas Imens, pela Cisco. Então, essas empresas começaram a desenvolver os conceitos, essa forma de conectar e prover as cidades com informações e tecnologia. Ele começou dessa forma. Hoje, o conceito de cidade inteligente também já contempla aspectos sociais. Então, além das questões de tecnologia, foram incluídas questões de qualidade de vida, que é o principal objetivo de nós discutirmos tudo isso. Por que discutir cidades? Por que discutir cidades inteligentes, sustentáveis e resilientes? Porque queremos qualidade de vida nas cidades. Então, hoje o conceito já está mais amplo. Ele não é só... Iniciou com foco em tecnologia, mas hoje ele também já está mais aberto. Cidades sustentáveis, então. O foco do conceito de cidades sustentáveis é, em primeiro lugar, a questão ambiental. Como foi muito bem apontado, vivemos num planeta de recursos finitos. E, portanto, nós não podemos fazer um uso indiscriminado desses recursos. Esses recursos precisam ser muito bem pensados, muito bem geridos. E, até então, nós não tínhamos essa preocupação tão presente. Isso é uma preocupação... A sustentabilidade vem tomando um destaque maior. Então, isso tem crescido. Bom, qual é o foco da cidade sustentável, então? Na eficiência de utilização dos recursos. Ou seja, a gente precisa usar os recursos da melhor maneira possível. Esse é o principal enfoque. Pode ter tecnologia como a cidade inteligente? Pode. Pode sim. A tecnologia é bem-vinda. Ela não é o primeiro mote do conceito, mas ela é, muitas vezes, o que permite atingir um grau de sustentabilidade. As cidades resilientes, ela é um conceito, a cidade resiliente, focada nessa palavra que hoje também está se falando bastante, que é a resiliência. A resiliência é um termo usado tanto na engenharia, nas engenharias, que é a capacidade dos metais de voltar a uma situação regular. Um metal, quando sofre uma alteração, dele voltar à sua situação anterior. E tem também um conceito de resiliência focado na biologia, que é um pouco diferente da mecânica, da engenharia mecânica e das engenharias, porque ele pensa na capacidade de um sistema de se adaptar a uma nova situação, após uma crise, por exemplo. Então, ele... Não, na verdade, eu vou voltar... A cidade, por exemplo, pensando na cidade, ela não precisa voltar à sua situação anterior, mas ela precisa se adaptar a uma nova condição. Então, essa diferença da resiliência das engenharias para a biologia é fundamental para as cidades, porque a cidade não necessariamente vai conseguir voltar ao que era, ou talvez nem vai querer, mas ela precisa se adaptar. Então, essa capacidade adaptativa, ou capacidade de transformação, é o que é levado em conta no conceito de cidade resiliente. Ele pode ser usado tanto para situações de crise, como, por exemplo, um desastre natural, quanto para situações sociais. Uma crise econômica, por exemplo. Como as cidades enfrentam crises econômicas? Como ser resiliente frente a uma crise econômica? Como se reinventar após uma crise econômica? Então, isso também é o conceito da cidade resiliente e pode ser entendido nesse conjunto. Pode ter tecnologia também nesse, pode ter questões ambientais, sem dúvida. Então, o importante é nós percebermos que existem interfaces entre esses três conceitos, mas que eles têm como ponto inicial de partida algo peculiar, algo diferente um do outro. Muito bem. Então, essa discussão das cidades permite inúmeros ganhos. Nós vamos trazer vários exemplos aqui, principalmente na sequência, o Fábio e o Joel vão apresentar esses exemplos em mais detalhe, e no final também teremos mais detalhamento desses potenciais de ganho. O que é importante a gente se dar conta é de que nós precisamos enxergar a cidade nas suas relações, as relações dos diferentes aspectos que a caracterizam, como a água, como habitações, mobilidade, energia, todas as questões que envolvem a cidade. E é possível que muitos elementos já estejam acontecendo nas cidades, que envolvem aqueles três conceitos que nós falamos há pouco. Só que talvez eles não estejam rotulados dessa forma, ou entendidos dessa forma. Então, quando uma cidade tem, por exemplo, um prontuário de sistema de atendimento de saúde eletrônico, ela já está... Isso já é uma iniciativa de uma cidade inteligente. Quando ela tem uma gestão de resíduos sólidos, por exemplo, quando ela faz isso de forma inteligente, também já é uma iniciativa de cidade inteligente. Então, nós precisamos ligar os pontinhos, compreender melhor e usar esses rótulos de forma melhor. Depois, na sequência, nós teremos várias possibilidades de como isso pode ser feito e como muitas ações já podem estar nesse direcionamento, só que talvez ainda não estejam conectadas. Bom, então, qual é o objetivo desses conceitos? É buscar um desenvolvimento sustentável, dentro dos pilares que nós já temos, nós já discutimos amplamente, que é o econômico, social e ambiental. Então, buscar dentro, por exemplo, do conceito de desenvolvimento sustentável, que vem lá de 83, de Brundtland, usar os recursos para as gerações de hoje sem comprometer as gerações futuras. Isso é muito difícil. Nós não sabemos muito bem o que as gerações futuras vão precisar, mas sabemos que estamos usando mal o que temos hoje. Então, esse é um desafio muito grande. Então, é preciso discutir quais são essas necessidades dessas gerações futuras, é preciso discutir o que se quer construir como sociedade, e aí depois fazer esse uso eficiente dos recursos de forma adequada. Então, esse é o grande desafio. E a qualidade de vida? O que nós queremos morando na cidade? Nós queremos qualidade de vida, nós queremos ter uma vida plena, nós queremos que as nossas expectativas em relação ao que a cidade oferece possam ser atendidas. E aqui se fala no universo de conceitos, como, por exemplo, da cidade 20 minutos de caminhada. Alguns já devem ter ouvido falar. Então, projetar e pensar as cidades para que os cidadãos consigam resolver grande parte das questões da sua vida em 20 minutos a pé. É um desafio. Então, nós precisamos ter um planejamento, e aqui se falou em plano diretor, também que contemple o que a gente quer, o que a gente pensa para a cidade. Qual é o conceito que norteia? Então, nós teremos o caso de Curitiba e o caso de Barcelona, que será apresentado. E isso tudo vai nos dar ideias de como a gente pode pensar a qualidade de vida. Esse modelo urbano, então, serve para a gente entender quais são essas camadas que a gente tem que analisar em uma cidade. Então, a gente tem as questões de meio ambiente, infraestrutura, como isso se relaciona com os recursos que a gente tem, que tipo de serviços a gente vai oferecer e de que forma. E os sistemas sociais, como as pessoas percebem isso? Porque não basta eu pensar no melhor sistema de mobilidade urbana se não acontecer a aprendizagem social. Se o cidadão não entender a importância desse sistema ou não entender como funciona. Então, passa pela ação também de ter uma população, de ter cidadãos educados para esse conceito e para o entendimento desse sistema. E aqui, o que é importante e o que a gente está fazendo também, de certa forma, nessa exposição hoje, é aproximando a universidade do governo. E a gente precisa trabalhar nessa tríplice hélice. Então, as empresas, a universidade e o governo, juntos, para pensar nessas soluções. Não tem como imaginar a cidade inteligente ou cidade sustentável ou resiliente sem que exista essa parceria ou estas parcerias. Então, não há como só um dos eixos pensá-la sozinha, não é só como um dos eixos desenvolvê-la sozinha. É essa sinergia que vai fazer com que o conceito aconteça na sua plenitude. Então, o modelo da tríplice hélice que propõe essa parceria. Muito bem. Então, como a minha fala é uma fala introdutória, para que a gente tenha... Hoje, na verdade, é o fechamento da nossa disciplina e, como proposta de trabalho final da disciplina, a turma fez toda essa organização desse evento aqui hoje. Então, eu faço essa introdução, os convido a conhecer as publicações e tudo mais que tem sido feito. Algumas já são bem clássicas, outras são mais recentes, mas tem muita coisa. Tem um universo de conceitos para a gente conhecer, para a gente descobrir, para a gente aplicar. E tudo isso está crescente, efervescente. Então, é muito importante que a gente aproveite esse momento, que a gente aproveite essa discussão toda que pode gerar. e fazer essa continuidade, para que a gente consiga... No Brasil, a gente costuma, às vezes, dizer que as coisas chegam aqui com um certo delay, um certo atraso. Então, que isso a gente consiga aproveitar e andar, surfar a onda, aproveitar que o momento realmente é para discutir essas questões. Fica o convite a conhecer muitas publicações e muitas outras interfaces que esse tema tem. Eu passo a palavra agora ao Fábio para fazer a continuidade, então, falar de indicadores e casos de cidades inteligentes e sustentáveis. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos, então. Continuando a nossa exposição, como a Janaína já expôs, essa diferença entre essas terminologias é importante. também é importante salientar que tanto Caxias do Sul quanto demais cidades aqui da região, muitas já fazem ações que é um primeiro passo para ser uma smart city ou uma cidade inteligente, ou uma cidade resiliente, ou uma cidade sustentável. Nós precisamos, daqui a pouco, mapear. Nós vamos expor aqui alguns exemplos bem direto, bem prático desse ponto de vista. e, claro, que eles não são os únicos. Existem muito mais. E também, respeitando o nosso tempo hoje aqui com vocês, selecionamos alguns em essencial. Barcelona foi... Ela tem um projeto chamado Barcelona Inteligente. Então, ela é um dos exemplos. Ela incorporou sensores inteligentes e análises de Big Data a tudo. Então, toda informação de dados, sejam eles públicos, você conseguir suprir, você conseguir buscar essas informações em tempo real para tomar decisões. Então, desde o estacionamento ao transporte da coleta, ao transporte e até a coleta de lixo. Olha que interessante. Será que o caminhão de lixo tem que passar em todas as ruas hoje ou três vezes na semana? Em todos os bairros? Em todos os pontos? Talvez a resposta é não. Vai depender do que está sendo feito lá na região. Se está acumulando realmente lixo ou não. As nossas vias, os nossos transportes estão de maneira que vão contribuir para a qualidade do ar. Outro ponto também é a irrigação dos terrenos. Então, ela passou. eles resumiram Barcelona em três estágios. O primeiro foi caracterizado como uma decisão descendente. Então, de cima para baixo. Por quê? Porque alguém tem que tomar a iniciativa. Provavelmente, e no caso, foi a iniciativa pública tomou essa iniciativa de vamos ter esse projeto, vamos amarrar com as universidades, vamos amarrar com o poder privado e vamos, então, começar. começando, eles, então, vão para o estágio dois, que foi uma abordagem ascendente. O que é uma abordagem ascendente? São as informações, os dados, as demandas dos cidadãos e políticos direcionando essa tecnologia para quê? Para uma melhor solução. Onde que eu devo investir? O que eu devo melhorar? Quais são as práticas que aqui estão faltando? Eu devo incorporar? Então, baseado, inclusive, na necessidade do cidadão e também na necessidade dos políticos que compreendem, que entendem quais são as primordiais. Logo, o estágio três, aí, por Barcelona considerado, então, chegamos a uma smart city, uma cidade inteligente, ele representa uma tentativa de ligar a participação dos cidadãos, tanto com metas do governo, quanto com as novas tecnologias. Ou seja, nesse estágio, ela já está num ponto de ser considerada uma cidade inteligente, os dados são reais, esses dados vêm de diversas fontes, e o cidadão, inclusive, está ali munindo do desejo dele, do anseio, aqui eu preciso melhorias, aqui ninguém cogitou nada, então, é assim que funciona a smart city. Aqui o exemplo, inclusive, tem a fonte, caso, essa apresentação aqui também pode ser depois disponibilizada, o caso de Barcelona, eles pensaram na questão as pessoas, o programa governo aberto para aumentar a transparência, inclusive, dos dados para todos os cidadãos, esses dados, é um fluxo de informações bidirecional, então, é de e para o cidadão, em tempo real, o processo, deixa eu ver se aqui tem, aqui, tá bom, aqui o processo, o portal Open Data, que permite que os cidadãos e as empresas desenvolvam aplicativos que abordem essas necessidades que estão surgindo, as coisas, que seriam o quê? Seriam os sensores, toda essa, tecnologia que está na cidade para detectar e para buscar essas informações. E, é claro, a gente chama esse IOE aqui, é a internet das coisas, o impacto, uma economia anual de 58 milhões com a tecnologia de água inteligente e aumento na receita de 50 milhões com o estacionamento inteligente e mais de, olha, interessante para a economia, 47 mil novos empregos. Porque eu vou precisar de alguma nova abordagem, eu preciso de pessoas que façam isso e eu preciso gerar emprego. Eu estava até conversando antes da, não é um exemplo que está aqui na apresentação, mas eu estava conversando antes aqui com os colegas e disse assim, até a professora que salientou, imagina um drone fazendo a segurança de alguma parte da cidade, vamos imaginar da praça, onde você já detecta ali se tem alguma avaria, se tem alguém fazendo alguma baderna, aí sim você aciona a brigada ou você aciona a guarda municipal, mas de longe você consegue monitorar vários lugares. É um exemplo. esse caso aqui é em Barcelona, então tem mais um outro, vou colocar o nome das cidades. Barcelona, a estação de ônibus. Essa tela aqui, na verdade, ele é touchscreen, é que nem o nosso celular. Ah, eu quero pegar o ônibus, eu quero ir para o centro. Então você pode selecionar ali para onde você quer ir, ele diz em tempo real onde o seu ônibus está e quantos minutos ele falta para chegar onde você está agora. Mas eu não quero me expor dessa maneira, eu não quero chegar lá e ficar apertando e o pessoal saber para onde eu vou. Não tem problema, existe um aplicativo que você baixa e ele faz isso. Então você em tempo real sabe, eu quero ir ao ônibus, então eu baixo o meu aplicativo e consigo identificar inclusive onde o ônibus está e quantos minutos e se aconteceu alguma coisa. o outro exemplo que até eu mostrei ali para vocês que aumentou a arrecadação com o estacionamento inteligente. E como eu disse, aqui tem situações nas cidades que já estão ocorrendo que estão dando passos para isso. Eu tenho um aplicativo para pagar o estacionamento. Daqui a pouco incrementar ele, no caso aqui, ele é um aplicativo que você consegue ah, eu quero hoje, eu quero ir até a Câmara dos Vereadores. Eu preciso estacionar o meu carro e eu não quero deixar num estacionamento privado, quero deixar num estacionamento público. Eu quero deixar na rua. Onde será que tem um estacionamento agora que envolta a Câmara dos Vereadores, em volta da prefeitura? Com esse aplicativo você consegue saber. E consegue saber daqui a pouco até quantos minutos tem que vai vencer um estacionamento de outro. Então, eu sei que eu posso vir com o meu carro estacionar e com isso você pode fazer não só numa região menor que eu sei que precisa ter as pessoas, os fiscais para verificarem, você pode aumentar porque ele está mais amarrado com a tecnologia. Então, esse é o tipo de estacionamento inteligente que tem em Barcelona. O outro exemplo coisas bem tangíveis aqui é a coleta de lixo que eu tinha comentado. Se vocês perceberem aqui, a foto não está tão clara, tem um sensor. Esse sensor está mostrando que está com a capacidade de 35%. Então, o caminhão não precisa passar hoje ali. Mas eu tenho um outro que lá está vermelho, está com a capacidade máxima, então eu preciso passar, vou acabar passando nessa rua. Mas vejam, uma tecnologia desse ponto tem o seu custo, claro que tem o seu custo inicial, há investimentos, mas eu posso economizar com o que, por exemplo, aqui? Com combustível? Não preciso passar três vezes na semana nessa rua aqui, porque essa aqui é uma região em que as pessoas que estão aqui não geram tanto lixo. ah, mas tem ruas que eu vou continuar mantendo o mesmo fluxo. Sim, mas eu vou conseguir agora em tempo real saber isso aqui. Então, esses são exemplos como que as cidades vão se tornando inteligentes. Um outro, e são vários, os principais, esse aqui eu acho que é o último que eu trago para vocês, eles chamam lá de super blocos. Super blocos é o quê? Aqui os carros, nessas vias aqui, os carros vão andar à velocidade permitida por lei, 60, 50, 40, o que for. Mas, nesse super bloco, a velocidade é permitida no máximo é 10 km por hora. Os carros, provavelmente, ali a pessoa não vai ter o interesse de entrar com o carro, a não ser que seja muito necessário. e, com isso, o pedestre, o cidadão aqui vai andar a pé com mais segurança. E o que isso, no caso, lá de Barcelona, o que os dados relatam? Que o comércio nessa região aqui começa a prosperar mais. As pessoas andam tranquilas, atravessam a rua, eu vou nessa loja, eu vou naquela, meu carro já está estacionado em outro lugar. então, isso que acontece com os super blocos. Eles, praticamente, não bloqueiam a rua, mas ela tem um limite para andar e a velocidade. Uma outra cidade, Pune, na Índia, é uma das cidades mais inteligentes da Índia e brilha com cidadania e tecnologia. Como? Claro que cada programa tem o seu nome, mas, às vezes, pode mudar apenas o nome de acordo com a cidade, mas, na sua essência, ele traz a mesma solução. O que é o Smart LED? Uma solução de iluminação urbana e sustentável, controlada a partir de um centro de controle que cria bairros mais claros e seguros. até porque, quanto fica mais claro, a pessoa vai se sentir mais segura porque ali está enxergando mais, as pessoas estão vendo o que está ocorrendo, não tem ninguém escondido e assim por diante. Mas não só isso, ele é sustentável, ele é inteligente porque ele tem um controle, tem um centro de controle para isso. O e-bikes é a primeira plataforma compartilhada de bicicleta sem stand, não é semelhante àquelas do Itaú que ficam paradas em um local. Ela é operada por um aplicativo móvel e é um passo rumo à meta do Pune de se tornar uma cidade de bikes. Então, as bicicletas andam de pessoa para pessoa e não tem um lugar fixo que elas ficam. Então, você aciona pelo aplicativo, quem tem ela, ah, eu não quero mais, então vou passar para o outro via todo aplicativo. O Lighthouse Program. Quero lançar ao todo 15 faróis até 2019 que funcionarão como centros comunitários em favelas. Esses centros fornecem cursos básicos e o que a professora estava falando aqui precisamos também do cidadão educado, do cidadão inteligente, do cidadão informado. Se ele não for informado e não sabe por que tudo isso está ocorrendo, provavelmente ele também não vai vestir a camisa para isso ou correr da melhor forma. Então, esse programa, no caso, ele fornece cursos básicos e capacitação em tecnologias digitais, além de ajudar os participantes a imaginar e alcançar as suas metas de carreira. E lendo um pouco mais sobre o exemplo, eles têm até programas de mentoria para o cidadão. claro que existem vagas limitadas. As pessoas, tenho certeza, se estou no caminho certo da minha carreira, então, o serviço público supre essa questão. E, chegando aqui na reta final da minha apresentação, e daqui a pouco já passar para o Joel, que vai falar então de Curitiba, mas me atrevendo um pouco, eu encontrei e estava discutindo com eles sobre o Frederico Lacerda, que é presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação ligado à Prefeitura. O que é a fala dele? São cidades, o que são cidades inteligentes? São cidades que se retornam mais amigáveis aos cidadãos, pois apostaram em um planejamento inovador com várias opções de mobilidade, com disseminação de espaços verdes e com soluções sustentáveis para o futuro, além de ações de fomento a empresas que apostem em inovação e gerem emprego e renda. E aqui são os indicadores. Eu posso olhar como está a educação na cidade, a saúde, a energia, o urbanismo. Então, como foi comentado até pela professora Janaína, eu preciso, qual é a proposta? Em 20 minutos eu preciso encontrar uma solução aqui. Eu tenho que ter farmácia, tenho que ter mercado, eu tenho que encontrar a educação, tenho que encontrar o comércio em 20 minutos de caminhada. Então, é uma área. Essa é a ideia das cidades, inclusive sustentáveis. Então, em um perímetro menor eu encontrar todas essas soluções. E passo, então, a palavra para o colega Joel. e a todos. Esgatando um pouquinho o que os professores falaram, a cidade pode ser percebida como um ecossistema complexo, que pode ser uma fonte de inovação tecnológica ou uma fonte de inovação sociais. Ou seja, hoje em dia a gente precisa enxergar a cidade não só como edifícios, não só como os prédios, mas como um sistema, como um conjunto de relações. Então, é nessa perspectiva que nós precisamos enxergar a cidade. É nessa ótica que nós precisamos entender, fazer escolhas e enxergar a cidade como uma oportunidade para gerar sustentabilidade e para alcançar o bem-estar para o cidadão. Então, a gente vai falar de Curitiba que é uma cidade brasileira, ou seja, falar do contexto brasileiro. O colega, o Fábio, falou da cidade de outros contextos culturais, enfim, ou seja, dos países mais desenvolvidos em comparação ao Brasil que um país em desenvolvimento. Mas só que esses conceitos que a gente está trazendo aqui não precisa de muita riqueza, ou seja, não precisa que o país seja desenvolvido para começar a trabalhar esses conceitos. Até nos contextos de desenvolvimento, a gente pode pensar, a gente pode fazer as escolhas que apontam nisso. A gente vai falar da perspectiva de qualidade de vida em Curitiba. Então, contextualizando um pouquinho Curitiba, essa cidade recebeu mais de 31 prêmios desde 2014, referente às iniciativas de Smart Living. Traduzindo, Smart Living são as escolhas, os programas, os projetos, as políticas para que o cidadão vive inteligentemente, ou seja, para que a cidade seja inteligente. Em outras palavras, são as escolhas, os programas que apontam a sustentabilidade, que ajudam o cidadão a ter um bem-estar material, ambiental e econômico. E também, a cidade de Curitiba ganhou o prêmio de melhor cidade do Brasil, melhor cidade grande e melhor cidade na categoria Mercado de Trabalho pela Austin Rathen e revista Isto É. Bom, Curitiba, como todo mundo sabe, é uma cidade reconhecida nacionalmente e internacionalmente por seus programas de sustentabilidade. Por quê? Porque a liderança da cidade pensou a cidade. incorporou nas suas políticas as questões ligadas à sustentabilidade, à resiliência da cidade. Pensou também na inteligência da cidade. Para quem conhece um pouco a história de Curitiba, quando a cidade começou, já teve um plano que contemplava um crescimento saudável, entre aspas. e também os programas de Curitiba, os projetos de Curitiba se articulam ou se enquadram em seis tópicos, ou seja, planejamento urbano integrado e sistema de transporte público eficiente, a conscientização ambiental e zonas prioritárias para pedestres, a justiça social e sistema de gestão de resíduos. Bom, é nessa ótica que a professora e outros colegas fizeram uma pesquisa para investigar a percepção da qualidade de vida e os fatores que os cidadãos enxergam na cidade deles que apontam nesses conceitos que a gente está trazendo. Então, aqui, a gente vai ser um pouco técnico. Foi uma pesquisa quantitativa. Os pesquisadores aplicaram um questionário que continha 34 variáveis divididas em dois blocos, variáveis de qualidade de vida e variáveis de controle. Então, a amostra foi estratificada por sexo, idade, escolaridade na mesma proporção da população. Esse questionário foi aplicado em 14 bairros de Curitiba e foram entrevistados 400 pessoas. Mas, no final, na análise dos resultados, foram retidos 398 entrevistados. Curitiba é uma cidade inteligente no contexto brasileiro. como a gente comentou, não precisa ser um país desenvolvido para começar a trabalhar com os conceitos de sustentabilidade, com os conceitos de cidade resiliente e cidade inteligente. Então, Curitiba é um bom exemplo. Por quê? Porque os projetos de Curitiba são projetados para serem autossustentáveis e para permitir a operação de outros programas. E a gente tem um exemplo de Green Exchange para traduzir troco verde. Ou seja, esse programa contempla várias dimensões. Dimensão ambiental, dimensão social e dimensão social. ou seja, então, nesse contexto, a cidade vai nas favelas, as pessoas das favelas recebem a cesta básica, digamos assim, feijão, arroz, cenoura, etc., que a cidade comprou nas áreas que têm excedente e repassa para o cidadão das áreas precárias. Ou seja, eles apontam, ou seja, trabalham com as dimensões social, permitem ao cidadão que não tem muito acesso à comida, de receber comida pela cidade, que compram os produtores que têm excedente. Esses produtores ganham também preço, eles não desperdicam isso. Sim, a comida, mas ao mesmo tempo a cidade ou o cidadão ganha em saúde e nutrição. Então, tudo está ligado, é sistêmico, um programa, esse aqui é um bom exemplo porque trabalho social, o cidadão dos bairros, digamos assim, com muita dificuldade financeiras, vão receber comida, o cidadão vai receber, vai ter uma boa saúde, o produtor que tem um excedente de comida não vai desperdiçar essa comida, a cidade vai comprar, enfim, resumindo, para começar a pensar nesses conceitos, a gente tem que ter uma lógica muito sistêmica, como apontou a professora Janaína, são as relações, as correlações, então precisa de uma reflexão do todo, das conexões e também Curitiba tem uma rede de educação da cidade com serviços voltados a criança que incluem berçários, creches e programas de horticultura além de ações de solidariedade comunitária. Bom, a percepção do cidadão, quando os os pesquisadores aplicaram a pesquisa, eles chegaram nesses resultados, ou seja, a população está parcialmente satisfeita com duas variáveis, espaços verdes e equipamentos culturais. Os moradores de Curitiba confiam mais em seus vizinhos que nos moradores em cidade em geral. Bom, os resultados revelaram que bem-estar material, bem-estar ambiental e relações socioestruturais foram elementos significativos para a percepção da qualidade de vida. Em outras palavras, é assim, os cidadãos percebem a qualidade de vida através do bem-estar material que tem a ver com a renda, o material, o quanto o cidadão ganha. O bem-estar ambiental que tem a ver com a ecologia, a sustentabilidade, as relações socioestruturais, como a cidade foi planejada, como a cidade está sendo desenvolvida, como o cidadão se entende ou se relaciona com as estruturas que a cidade está proporcionando para ele. considerações finais. A partir de uma perspectiva da cidade inteligente, a pesquisa apresenta quatro fatores revelados pela análise. Ou seja, no contexto caxiense, a gente precisa pensar sobre esses fatores, relações socioestruturais, bem-estar ambiental, bem-estar material, integração da comunidade. Então, a gente precisa pensar sobre esses fatores. O que a gente está fazendo aqui é uma aproximação, aproximação dos pesquisadores, da academia, dos legisladores, ou seja, formadores de leis, das políticas, mas também de outros atores que têm que participar na construção da cidade. Então, esses fatores vão ajudar para começar a pensar como a gente pode escolher implementar, implantar as políticas para que a nossa cidade fique cada vez mais resiliente, fique cada vez mais sustentável, fique cada vez mais inteligente. Então, a gente recomenda, os pesquisadores recomendam que tenham uma aproximação dos acadêmicos, dos pesquisadores, dos legisladores, dos formadores das políticas, de outros atores da sociedade para começar a pensar, para começar a projetar e melhorar a nossa cidade. Então, quem ganha em tudo isso? As políticas que têm a ver com a sustentabilidade, com a resiliência, a pessoa que vai beneficiar nisso é o cidadão. O cidadão é você, os pesquisadores, ou outros atores, porque o cidadão é aquele que participa na construção da sua cidade. Então, essas políticas não envolvem apenas os legisladores, envolvem todo mundo, todo cidadão. Obrigado. Boa tarde a todos. Agradecer novamente à vereadora Paula, à comissão que nos aceitou a ideia de vir conversar com vocês sobre cidades inteligentes, sustentáveis e resilientes. A ideia sempre foi de trazer também, em discussão com a professora, trazer a academia mais próxima ao setor público, fazendo essa conexão entre duas hélices daquelas iniciais que nós vimos. E nós, como cidadãos, batemos na porta do legislativo, o gabinete da vereadora Paula, ela levou a comissão e foi aceita. Então, acho que também que sirva talvez a palestra, claro, a gente está tentando trazer indicadores e conceitos atuais, mas também que a iniciativa possa servir também, servir de exemplo também para outras iniciativas, que acho que é o papel da Câmara de Vereadores, é o papel do legislativo, ter essa possibilidade de estar discutindo isso com o cidadão, cachense. A mim, então, me coube a gente fazer uma discussão com vocês com relação a alguns indicadores, porque a gente falou agora das cidades inteligentes, questões conceituais do conceito de cidade inteligente, sustentável, resiliente, e o que acontece? Como isso, como é que vamos medir isso? Como que a gente vai saber se é sustentável, se não é, se é inteligente, se não é? Então, como pode ser feita essa medição? E existem alguns indicadores, sim. essa pesquisa até que foi feita do Eurobarômetro, é uma pesquisa que pode ser aplicada, sim, no setor, na nossa cidade, Caxias, existem até iniciativas que podem seguir adiante, a gente tem a Suani, que também está trabalhando em alguma área com alguns professores lá na instituição, a ideia é de, talvez, aplicar essa pesquisa na região, para também a gente conseguir identificar como Caxias está nessa questão de qualidade de vida. Então, eu vou falar dos indicadores, o que são a Mincobi trabalhar aqui, alguns indicadores, alguns de vocês devem conhecer, a gente tem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são a ONU, são alguns conceitos que a ONU traz, que ela lançou em 2015, foram, em dezembro de 2015, 170 chefes de Estado, lá em setembro a dezembro de 2015, 170 chefes de Estado se reuniram para discutir o que deveria ser feito no mundo para que pudesse melhorar a questão ambiental, a questão social em todos os países membros da ONU ou países em desenvolvimento, países desenvolvidos. Então, foram discutidos e saiu, então, a agenda, foi lançada a agenda 2030, em dezembro de 2015 foi lançada a agenda 2030, que ela comporta, então, ela aborda os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Vou falar também um pouco da norma BNT, que foi traduzida agora em janeiro de 2017, foi traduzida para o português, que é uma norma, então, quem conhece ISO, quem já ouviu falar de ISO 9000, ISO 14000, ISO, várias ISOs que a gente tem, é uma norma que regulamenta, que regulariza, que cria indicadores para a gente conseguir medir cidades inteligentes, cidades sustentáveis. E aí, meu objetivo no final, não tem como em 20 minutos a gente esgotar esse tema, mas a ideia é deixar plantada a semente, que existe uma possibilidade de discussão em função de todos os conceitos que foram apresentados e exemplos que já foram dados, e existe também como talvez o plano diretor está sendo aprovado, esse modelo que eu tenho foi o que o João, acho que o assessor da vereadora me passou, que foi encaminhado e que está sendo discutido. Então, que existe sim a possibilidade de dentro do que está sendo discutido no plano diretor trabalhar, então não precisa mudar o plano diretor. Acho que a professora falou muito bem no início que existem ações que já estão sendo feitas. Talvez o que falte é uma conexão de pontos ou um grupo de trabalho que passe a trabalhar esses conceitos de uma forma inteligente, sustentável, resiliente. então o meu objetivo aqui é em 20 minutos a gente tentar só trazer o que pode ser um objeto de trabalho, uma ferramenta para o poder público para melhorar essa conexão com a sociedade. Então os objetivos como eu já falei em 2015 foram lançados a Agenda 2030 que se lançaram então os objetivos que são baseados em pessoas, nas questões de pessoas, erradicar a pobreza, questões do planeta, as parcerias que podem ser criadas, uma busca pela paz e a prosperidade. Então aqui vocês já devem ter visto, a grande maioria já deve ter visto essa imagem, essa é uma imagem que tende a aparecer cada vez mais, ela é de 2015 mas ela tende a cada vez mais aparecer em função da ONU estar trabalhando muito forte esses objetivos do desenvolvimento sustentável que são 17 objetivos e são abertos dentro deles em 169 metas. então cada objetivo tem um número de metas e essas metas são todas quantificáveis. Então é possível sim você analisar indicadores dentro dessas metas que são oriundas desses objetivos. Aqui particularmente a gente vai trabalhar alguns com vocês, hoje vou apresentar alguns só em função do nosso tempo mas a ideia é que possa se estender isso, a ideia é nesse momento a gente tem parte central como a gente está falando de cidades então cidades e comunidades sustentáveis é um indicador da ONU é uma meta da ONU ter cidades mais sustentáveis comunidades mais inteligentes e sustentáveis então uma das metas a outra energia limpa e acessível então é uma meta da ONU sim promover que o cidadão busque uma energia renovável um valor mais baixo com uma fonte de energia energética oriunda de recursos renováveis então é outro objetivo e a gente já vê isso acontecendo Caxias já está sentindo isso não sei se vocês a gente porque é da área a gente acaba olhando para o telhado das casas mas a gente já tem muito aqui em Caxias muito não o Brasil ainda está com acho que não está com 1% da energia utilizada hoje oriunda de energia solar mas Caxias já tem nós já temos aí vários prédios Porto Alegre é um exemplo até acho que pode ser um exemplo para a Câmara de Vereadores a Câmara de Vereadores de Porto Alegre é 100% alimentada por energia solar se não me engano eles lançaram acho que não faz dois meses eles fecharam o projeto está instalado e funcionando então também é um indicador que é mensurável em nível municipal a questão de trabalho decente crescimento econômico também é outro indicador que tem relação com a resiliência com a cidade com a sustentabilidade das cidades infraestrutura inovação indústria inovação infraestrutura a gente vê já acontecendo algumas aproximações entre a universidade entre a Câmara o Executivo acho que a própria Secretaria já tem feito algumas aproximações com a questão da inovação e tem indicadores para isso então a ONU tem essa vantagem de estar nos fornecendo indicadores que a gente possa acompanhar a evolução tanto da nossa cidade quanto comparativo com outras cidades daqui a pouco a gente acha que Barcelona é uma cidade modelo então como a gente está em comparação a Barcelona isso aqui te dá essa possibilidade por meio das metas dos objetivos a gente conseguir fazer esse acompanhamento aqui só alguns exemplos eu trouxe para vocês por exemplo na meta número 11 da ONU de cidades comunidades sustentáveis eles prevêem que um dos objetivos no objetivo 11 uma das metas é até 2030 garantir acesso de toda habitação toda habitação segura adequada preço acessível proporcionar acesso ao sistema de transporte seguros acessíveis sustentáveis e preço acessível na questão da energia dobrar a taxa global de eficiência energética aumentar a participação de energias renováveis na matriz energética global na indústria promover industrialização inclusiva e sustentável até 2030 e para todos esses aqui abrem-se indicadores então acho que esse o meu objetivo principal para fazer o fechamento da nossa palestra é que existe como medir não é uma questão só subjetiva só de o que precisa como é que vai ser eu faço de um jeito uma cidade faz de um jeito a outra faz do outro mas existem sim indicadores que conseguem balizar o andamento da nossa cidade aqui são alguns exemplos a imagem ficou pequena porque os indicadores eu peguei do site mas fica do indicador 11.1.1 que é a proporção de população urbana vivendo em favelas então tem aqui todos os países aqui por país mas esse indicador eles te dão a origem de como tu calcular por cidade também a gente teria que calcular por região o outro indicador sete aqui que era o da energia proporção da população com acesso a eletricidade urbana e rural esse indicador simples esse é fácil de conseguir então é um indicador a gente conseguiria a cidade teria a capacidade de fazer esse acompanhamento até para se colocar se identificar como uma cidade sustentável inteligente e o principal aí o secretário vai gostar o fato de estar buscando de uma cidade estar com metas ou com ações públicas que tenham como objetivo atender os objetivos do desenvolvimento sustentável já tem sido fonte de financiamento de longo prazo inclusive em alguns casos até a fundo perdido para o poder público e para as empresas também aqui uma notícia do site do BRDE que é de agora peguei essa semana esse é de 2017 final de 2017 que o BRDE estela esse acordo com a ONU para promover o objetivo do desenvolvimento sustentável então se a prefeitura se a câmara de vereadores se o município tiver uma ação um projeto uma ideia que tenha que atenda os objetivos do desenvolvimento sustentável isso vai te facilitar para conseguir recursos também recurso financeiro para poder implantar o teu projeto então talvez a gente viu aqui os exemplos de Barcelona de Curitiba que são muito longe da gente não tem dinheiro hoje a gente sabe a situação financeira do município e do país como um todo é crítica mas também talvez tenha falte um esforço público de buscar financiamento oriundo dessas fontes da ONU aqui para empresas também a própria ONU que cria um guia empresarial convocando empresas buscando a levar ao atingimento dessas metas então existem sim formas de buscar financiamentos e a norma aqui eu vou trazer só um pouco sobre a norma que é outra forma de tu analisar se a tua cidade está sendo sustentável ou não se as ações que o município está promovendo se as leis como a cidade se comporta se ela está tomando atitudes ou se os gestores estão tomando atitudes que tenha o foco na sustentabilidade então é uma norma ela é até pelo que a gente está assistindo que eu tenho lido ela não é uma norma certificadora talvez a ISO não vá fazer uma auditoria para te dar um certificado Caxias tem ISO 37120 em função de ser uma gama muito grande de indicadores mas é uma norma direcionadora ela pode te direcionar aonde tu quer chegar em função dos indicadores que ela aponta os indicadores da norma ISO 37120 são economia educação energia meio ambiente finanças respostas a incêndios emergências governança saúde recriação segurança habitação e resíduos sólidos então esse aqui é o hall é o principal e eu peguei só alguns exemplos aqui então a meta por exemplo a gente pega o objetivo número 11 das cidades sustentáveis a meta o indicador de habitação da ISO 37120 te traz por exemplo fazer um acompanhamento na cidade num porcentagem da população morando em favelas número de 100 tetos por 100 mil habitantes porcentagem de moradia sem títulos de propriedade registrada são indicadores então tu vai fazer esse relatório tu vai atender esse relatório e tu vai ter o quanto dos indicadores da ISO 37120 tu vai conseguir atender então é uma forma quantificável tem como fazer isso segurança aqui também a questão de agentes de polícia por 100 mil habitantes crime contra propriedades número de homicídios por 100 mil habitantes tempo de resposta da polícia taxa de crime são indicadores certificados por um organismo internacional que é utilizada no mundo inteiro essa norma só foi traduzida para o português agora em janeiro de 2017 mas ela existe já desde 2015 se não me engano é uma norma já de 2015 que o mundo inteiro adota ela para fazer esse controle se uma cidade é sustentável se ela tem esse apelo sustentável e aí como se tornar uma cidade inteligente fica o desafio o que fazer tem alguns fatores que a gente pode fazer já foram abordados eu não vou ler todos isso aqui mas algumas ideias já foram abordadas aqui a questão da energia a questão da mobilidade água gestão das unidades energéticas das águas gerenciamento de irrigação redes de fornecimento de energia gerenciamento da distribuição de gás a gente não tem mas conexões de redes integração entre fontes renováveis e microgeração então existem algumas ações na área da energia aqui alguns exemplos na área de mobilidade questão de veículos elétricos Caxias já está preparada para essa questão de atender a demanda de veículos elétricos é uma tendência a gente já vê aí acho que Mercedes Volvo comentando que a partir de 2030 a 2040 não produzirão mais carros a combustão outro indicativo semana passada se não me engano foi regulamentado o governo federal como fazer como no município como as as entidades devem fornecer esse o abastecimento de energia foi regulamentado regularizado como como pode ser ofertado então quantas vagas tem aqui com a tomada shopping center estacionamento na rua então já existe regulamentação nacional hoje então acho que a gente falou são alguns pontos que talvez tenha que sentar se organizar para a gente conseguir evoluir nessa questão das cidades inteligentes aqui em Caxias tem na parte de serviços públicos inteligentes a área de segurança pública é muito bem vista nessa questão das cidades inteligentes segurança pública serviços digitais o e-governo educação gestão da iluminação pública as residências também a gente vê foi um exemplo agora também acho que faz três meses se não me engano três meses atrás a Califórnia qualquer residência hoje que vai ser construída na Califórnia só vai ser aprovado projeto se for com energia fotovoltaica então tu entrou com um projeto para aprovar o teu teu projeto como é que chama para aprovar o projeto da prefeitura tu entrou com o projeto para aprovar ele ele só vai ser recebido pela prefeitura se essa casa estiver previsto energia fotovoltaica energia solar então a Califórnia já está partindo para esse sentido para esse caminho em função da provável falta de energia que vai acontecer nos próximos anos a gente sabe que o Brasil também não investiu muito na geração de energia então a possibilidade no momento em que um dia vai crescer de novo o nosso país no momento que ele começar a crescer talvez a gente não tenha energia suficiente para isso então essa é uma ação que pode ser linkada com a questão de energia de cidades inteligentes e que tu possa estar incentivando talvez tu não vá obrigar mas talvez tu possa facilitar a questão de imposto a questão de regulamentação para quem tiver gerando energia esse processo de micro geração de energia e aí eu peguei alguns exemplos aqui para finalizar não vou estender muito mas alguns exemplos do nosso plano nosso plano diretor está longe existe a possibilidade o que a gente pode fazer como é que pode ser feito então eu peguei o plano que foi enviado para acho que ele retornou para a prefeitura agora com alguns peguei só alguns dados aqui também não teria como a gente aprofundar muito mas aqui o nosso plano diz o que é o desenvolvimento da cidade de forma integrada buscando qualidade de vida sustentabilidade redução de custos sociais econômicos e de funcionamento da cidade então é o bem da cidade buscando o bem da cidade tem algumas diretrizes gerais do plano diretor eu peguei algumas foi realmente um exercício feito de algumas para a gente não a gente não consegue talvez pegar todas as diretrizes ou toda a lei mas existe uma possibilidade de trabalhar esse plano diretor em função do que foi feito um paralelo aqui das diretrizes do plano com os objetivos do desenvolvimento sustentável e a ISO 37120 e quais os indicadores poderiam se trabalhar então tu tem aqui por exemplo no diretriz número 1 que é estatuto da cidade serão adequadas as condições locais utilizadas de forma a buscar o bem-estar geral e a utilização harmônica do espaço urbano rural objetivo 11 resgatando e garantindo função social da propriedade reduzindo desigualdades sociais então tu tem a questão do trabalho decente redução de desigualdades e a taxa e o indicador que pode ser utilizado da ISO a taxa de desemprego da cidade ou o valor de avaliação das propriedades a outra questão do desenvolvimento econômico sustentável do município então porcentagem de população abaixo da linha da pobreza então essa conexão tu consegue tu começa talvez a materializar uma cidade sustentável uma cidade inteligente a partir dessa conexão então tu tem o plano diretor aqui as diretrizes do plano tu tem os objetivos do desenvolvimento sustentável que estão ali apesar de não sei se foi pensado quando o plano foi enviado se foi levado em consideração os objetivos mas eu fiz esse caminho se foi eu estou fazendo o caminho de volta então as diretrizes os objetivos e os indicadores por exemplo na área aqui o objetivo número 2 zoneamento do território do município equilíbrio ecológico então tu está também tratando aqui a questão das cidades sustentáveis vida na água buscando equilíbrio vida na água e tu tem o indicador da ISO relacionado ao meio ambiente que vem tratar a concentração de material particular do fino emissão de gás de efeito estufa medida em toneladas per capita então tu consegue fazer essa quantificação o objetivo 3 aqui a questão do crescimento econômico está aliado a questão do crescimento e desenvolvimento do objetivo da ONU que tem a ver com educação que traz o indicador de porcentagem da população feminina em idade matriculada porcentagem de estudantes em ensino secundário então existem indicadores acho que talvez essa conexão possa estar se iniciando ou que já tem alguma coisa já em andamento talvez levar em consideração esses indicadores essas metas para que a gente consiga visualizar e tangibilizar o quanto a nossa cidade está sendo inteligente e sustentável a partir de ferramentas e mecanismos que já existem aqui só fazendo uma última conexão a questão da energia o amarelo me quebrou agora mas aqui ele fala da energia da geração de energia alternativa não, mas tudo bem então os setores de energia contarão com planejamento e gestão então a energia está ligada à questão energética tem a ISO indicador só de energia e os indicadores então uso de energia elétrica residencial porcentagem de habitantes da cidade com fornecimento regular de energia elétrica então são indicadores que estão acessíveis hoje uma das coisas das cidades inteligentes acho que o Fábio comentou no início da palestra que ele falou de Barcelona é a questão dos dados os dados estão aí hoje nós temos acesso a dados o que falta é agrupar eles e fazer com que eles nos demonstrem como a nossa cidade está a gente fala de uma big data já está aí isso abrindo um parênteses também a gente está na academia eu sou professor também na FSG e a gente tem uma preocupação muito grande com os alunos o mercado o que o mercado o que o mercado eles vão encontrar se fala muito hoje de indústria 4.0 então a academia está muito forte nisso aí e isso aqui não é nada mais nada menos que a indústria 4.0 no setor público então como é que as prefeituras como é que os municípios estão preparados para esse avalanche tecnológico que está chegando então é uma forma da gente começar talvez o monitoramento do município começar a pensar nesse monitoramento aqui a questão da água também um outro diretriz e o desafio aí acho que vou encerrando porque a gente a gente abre para perguntas também mas qual é o desafio que fica a professora lançou no início a hélice tripla que é do Etzcovitz de 2012 é um autor que traz essa questão dessa integração do público com as indústrias e com a academia esse estudo avançou existem outros estudos que continuaram avançando que agregaram algumas outras hélices a essa discussão então aqui talvez a gente está iniciando um processo de comunicação entre o público e a academia e eu fiz aqui um exercício municipal aqui da nossa região aqui a gente tem então as três hélices né em azul são a hélice tripla de 2000 do Etzcovitz que aí são o que? a prefeitura a câmara municipal a secretaria de educação a guarda municipal o SUS o SAMAIA a CODEC o IPAM são órgãos públicos que tem interesse em desenvolver a gente tem aqui na área da academia a Caxias a gente já tem várias instituições temos a UCS com uma área da pesquisa muito desenvolvida temos a FSG a UNIFTEC o Instituto Federal a Faculdade de Fátima a Yanguera a Ideal então já temos a Caxias já tem um corpo muito grande de instituições de ensino superior e algumas empresas que pensando em sustentabilidade e meio ambiente algumas até já tem relação com a cidade a gente tem aqui a RGE tem a Uber tem Cocaver que é dos táxis Garupa que está funcionando a Visat aqui em Caxias Bitcoin que já teve eu não sei como é que está a parceria hoje mas teve muita parceria já de acessibilidade a setor público a internet né Wi-Fi isso a Schneider Electric é uma empresa Caxias eu não sei se tem mas é uma empresa que fornece muita solução para cidades inteligentes a WEG na área de fornecimento de energia alternativa já está aqui em Caxias com painéis com inversores então existem as três hélices já estão aqui a conexão dessas três hélices segundo o Ediscovitz é que ela vai te dar o potencial de inovação de uma região então tu vai ter aqui a capacidade de inovar vai depender da capacidade de se relacionar dessas três hélices aí o que que ele também traz o Ediscovitz o Caraianes desculpa em 2009 traz uma nova hélice que é isso que nós estamos fazendo aqui a quarta hélice é trazer essa discussão para a sociedade civil trazer essa discussão para as entidades então a gente tem ali Sinduscom RBS para a mídia para toda a questão das rádios trazer isso para a sociedade né jornal pioneiro Folha de Caxias Rádio São Francisco Rádio Caxias Gaúcha então a quarta hélice é a sociedade civil as entidades de classe e a mídia né fazendo parte dessa discussão e aí a quinta hélice que ele está trazendo também agora em 2015 que o Caraianes também traz em 2015 é a questão que daí a gente chega na nossa palestra de hoje é a questão de toda essa integração né toda essa conexão gerando inovação envolvendo todas essas entidades aqui vai nos deixar vai nos trazer uma questão ambiental mais correta mais organizada um meio ambiente protegido e para isso todas essas tecnologias contribuindo de uma forma inteligente para que isso seja possível então esse seria o cenário vamos dizer assim ideal um desafio a ser lançado para a gestão municipal certo pessoal eu quero agradecer deixa eu ver se é isso é agradeço todos pela atenção de vocês agradeço a comissão a professora falou antes é um trabalho final de uma disciplina a gente tem os colegas aqui de mestrado doutorado e o que a gente não faz para não fazer um artigo viu então então a ideia foi a gente tentar fazer essa conexão com a sociedade civil para que a partir disso talvez surjam pelo menos que fiquem instigados a pensar agradecemos a presença das secretarias aqui representadas pelo secretário também para nós é muito importante a gente poder estar fazendo essa conexão um trabalho de uma disciplina que surgiu lá no final da disciplina mas é isso pessoal o nosso contato está aqui agradecemos a todos e ficamos à disposição agora para perguntas acho que a gente pode abrir para uma discussão respostas talvez não sei se teremos todas mas acho que a discussão é saudável a gente pode deixar aberta a discussão não sei se tem mediagem então tá muito obrigado a todos nós que agradecemos nós que agradecemos eu acho por essa aula que nos deram aqui hoje então agora eu deixo aberta a palavra se os vereadores querem falar a vereadora Paula os vereadores se quiserem manifestar e depois também nós deixamos abrir uma palavra a todas as pessoas quem queira algumas perguntas alguma sugestão ou falar eu passo primeiro a vereadora Denise só para a vereadora antes de começar depois quando passar a palavra como está sendo ao vivo pelo facebook cada um se diz o nome a entidade ou é isso né nosso assessor Mosquem passa a palavra vereadora boa tarde então a todos e todas cumprimentar os palestrantes aqui que trouxeram esse tema bastante importante é importante porque a gente sabe que quando se trata em poder público e recursos públicos sempre o cobertor é curto né e claro se a gente não investir de forma eficiente a gente nunca vai dar conta né de resolver os problemas então acho que esse viés que vocês trouxeram né de tornar a cidade inteligente sustentável e resiliente ele dá um norte né para o planejamento né ele dá um norte se a gente planejar de forma adequada em cima desses pilares que vocês trouxeram a gente vai conseguir otimizar inclusive o investimento então acho que isso é uma uma grande né acho que ficou muito claro né e cumprimentar porque trazer aqui para a Câmara de Vereadores é trazer esse debate para o público em geral para a sociedade civil para todas as pessoas que estão não só aqui mas também nos assistindo seja pela pela internet né ou também depois pela TV Câmara então é super importante porque desde o advento do Estatuto das Cidades a gente sabe que o planejamento urbano ele tem que ser tem que ocorrer com participação né social participação popular e as pessoas acabam não se apropriando do tema então cada vez que a gente fizer esses debates a gente vai estar auxiliando mas eu quero deixar uma pergunta para vocês já que vocês estiveram estudando né e tem aqui também outros colegas acho que do mestrado daqui a pouco alguém que também pode auxiliar mas em cima do que vocês já estão estudando né o que vocês identificam como um ponto fraco hoje no planejamento da nossa cidade de Caxias do Sul é um ponto chave assim que a gente tem que se debruçar mais é isso obrigada olha não sei no geral é que a gente não estudou eu dei uma dei uma lida no plano diretor mas a gente não estudou no detalhe o planejamento o que a gente vê pela percepção pelo que a gente tem sentido a questão da mobilidade talvez seja uma questão que possa ser discutida de uma forma melhor em Caxias a questão da mobilidade urbana do meu ponto de vista em função do que a gente tem que eu tenho estudado me parece que a mobilidade urbana é um dos pontos que pode ser rediscutido uma forma da valorização um pouco mais do transporte público principalmente a valorização do transporte público é uma coisa que Caxias poderia trabalhar de uma forma diferente não sei se uma conscientização poder público talvez fomentando de alguma forma melhor a questão do transporte público acho que meu ponto de vista é isso e completando essa ideia completando a ideia do Rafael também a questão da cidade para as pessoas que esse é o grande mote construir as cidades ou o planejamento das cidades para as pessoas não para os automóveis não para então a gente tem isso não é uma realidade só de Caxias mas é uma realidade brasileira de modo geral uma ênfase muito grande na questão do transporte individual e via automóveis então a gente precisa incentivar mais o transporte coletivo e também a cidade para as pessoas que as pessoas possam criar o hábito de serem pedestres de verdade então um exemplo muito simples mas quando eu morei na França a minha filha tinha oito anos e estava no terceiro no segundo ano da escola do segundo ano primário e lá funciona assim quando a criança atinge oito anos a brigada seria o equivalente a nossa brigada militar passa um dia na escola ensinando as crianças a como serem pedestres como se portar e o que elas têm que observar dos sinais como elas têm que se comportar e ao final desse período desse dia elas fazem um exame uma prova e se elas atingirem setenta por cento do conhecimento elas ganham uma carteirinha de pedestre e essa carteirinha claro que é feito todo um cadastro com a brigada existem as informações dos pais onde moram a escola tudo elas portando essa carteirinha elas podem se deslocar da escola para casa e de casa para escola sozinhas com oito anos de idade então se elas não estiverem portando a carteirinha qualquer policial pode abordá-las e os pais serão notificados certamente mas se elas estiverem portando a carteirinha nesse deslocamento escola-casa-casa-escola elas estão independentes com oito anos de idade então essa é uma ideia e isso é uma coisa claro isso tem muita cidadania nesse conceito muita cidadania porque é um ambiente no qual se uma criança ou qualquer outra pessoa fizer menção de pôr o pé na faixa de pedestre parece que o mundo para de girar uma coisa estranha mas acontece então esse tipo de iniciativa nos inspira para que a gente possa também pensar em como fazer isso como iniciar essa cidadania da nossa Caxias a vereadora Paula acho que antes de passar a palavra eu só queria a sugestão porque de repente não sei quantos inscritos ainda vai ter mas que daí nós peguem marcas das perguntas e respondam tudo uma vez só acho que seria mais tá bom então a palavra à vereadora Paula bem eu quero agradecer a palestra de vocês dizer assim para quem está aqui presente a gente procurou convidar as pessoas das mais diversas áreas da cidade justamente com essa ideia de a gente poder ampliar esse debate eu não sei se tem alguém aqui representando a mobilização por Caxias o Mob Caxias não tem um grupo eu também faço parte né eu faço parte do grupo da segurança pensando Caxias para 20 anos e eu vejo que seria fundamental nós precisamos pensar de uma forma planejada eu todos não sei se todos aqui sabem eu foi o meu primeiro mandato e é o primeiro contato com a vida pública dessa forma por isso que eu fiz questão de participar da Sedut e conhecer o plano diretor para saber o que era esse tal plano diretor né que eu não tinha ideia tem outras áreas que eu vou bem mas essa eu não tinha e a minha expectativa era de uma discussão ampla muito mais ampla do que a gente teve eu acho que a gente falou assim de parcelamento do solo e de índice de construção e sabe quando eu li o Denise o plano de saneamento eu fiquei assim nossa olha a complexidade de uma cidade né a gente descobre muitas coisas assim que não sabe aí tivemos uma reunião junto com o pessoal da Samai falando sobre acho que até não sei se era tu que estava aqui não sobre a índice de chuva em determinado lugar e por que que se toma determinada decisão então tem discussões que de repente vocês até tem pessoas aqui que sabem mais mas que eu nem sabia que existia dessa forma então algumas coisas então a ideia dessa desse momento é isso é de nós ampliar essa discussão de nós pensar que cidade nós queremos todos juntos né quando tu falar quando foi falada a questão da pesquisa apresentando o exemplo de Curitiba eu fiquei pensando se a academia faz essa pesquisa na nossa população pelo menos dispersa nas pessoas esse pensamento opa o que que eu acho que é qualidade de vida o que que seria pra mim e a gente poder fazer um trabalho conjunto né na cidade com as diversas na periferia no centro que a imprensa participe aí depois quando o Rafael apresentou as diversas partes do nosso plano diretor com indicadores de novo poderia ser uma forma de nós direcionar o nosso planejamento como tu falaste Denise pra gente mensurar alguma coisa rapidamente nós estamos fazendo na área de segurança a caravana da segurança onde nós estamos indo pros bairros e vão presidentes de bairro junto onde já se organizaram pra falar sobre cidadania porque a gente quer despertar nas pessoas uma nova forma de viver que é pelo menos conhecendo o vizinho que é bem comum a gente ter casas assaltadas e ninguém viu na redondeza quando falas de cidadania então a gente precisa ter uma consciência coletiva em relação a isso eu quis citar esse exemplo da segurança que é uma iniciativa que a gente está tendo mas assim eu gostei muito de ouvir vocês mas penso assim que a gente tem muito pra evoluir obrigada e vou deixar a pergunta pros outros obrigado vereadora Paula então nós vamos fazer o seguinte cada um agora que deseja falar levanta a mão que o nosso assessor o Idair Idair Antônio Mosquê então levará o microfone então só mais uma vez dizer que como estamos ao vivo no facebook da câmera que diz o nome e se tem uma entidade que está participando boa tarde meu nome é Itamar sou servidor do município de Caxias do Sul e doutorando em educação o tema do meu estudo são as cidades educadoras em especial a cidade de Caxias do Sul que faz parte da associação internacional das cidades educadoras com sede em Barcelona desde 2002 percebi que a cidade como membro de tal associação muito pouco realizou de efetivo após a sua filiação sendo aparentemente desconsiderada pelas administrações para muitos sua participação em tal entidade é uma novidade o que destaca o desconhecimento ou desinteresse sobre a própria vinculação então sendo Barcelona tanto uma cidade inteligente quanto uma cidade educadora eu gostaria de saber como as cidades inteligentes poderiam dialogar com as cidades educadoras e se não corremos o mesmo risco do encantamento momentâneo pelo discurso que por vezes não se consolida após a vinculação com todos os seus custos e necessidades humanas boa tarde a todos boa tarde a todos quero agradecer aqui o convite também meu nome é Valdir Walter sou presidente da entidade UAB eu queria fazer duas perguntas só hoje em Caxias do Sul nós temos uma grande quantidade de acúmulo de lixo orgânico e esse nosso lixo hoje por incrível que pareça ele não não é aproveitado para nada porque que o poder público não faz um projeto ou não se cria ou lança um projeto para nós reaproveitar essa matéria-prima que a gente tem e hoje a gente sabe a grande necessidade da população que é o gás a gente poderia aproveitar essa matéria e sobre energia elétrica também é uma outra coisa que o poder público também poderia lançar um projeto para baixa renda e pelo menos se o projeto custa dois mil três mil cinco mil reais fazer um um projeto para financiamento para essa população de baixa renda porque a gente sabe que hoje está se caminhando para esse lado e a gente não tem não vê nada desse tipo de coisa fazer um projeto bom para a população então seriam essas duas preocupações que eu teria com a cidade de Caxias e eu acho que é bem é bem interessante e eu acho que vamos aproveitar muito bem obrigado meu nome é Gilson eu represento a associação do bairro Cruzeiro até o final do ano o estado da Paraíba numa cidade interior eles vão inaugurar mais uma universidade pública escola federal e quando se fala em cidade inteligente nós perdemos esse IES uns 20 anos até mais pela ignorância de uns vantagem de outros e o que representa uma universidade federal N coisas sem contar o dinheiro da universidade federal que vem para o município então esse é um dado segundo dado o nosso ISQN até posso estar equivocado hoje ele é 4% e mais o que o governo estadual cobra então nós perdemos só nisso aí aqui em roda sem contar com outros estados grandes verbas grandes empresas querem se instalar e não conseguem pelo esse valor e terceiro ponto se fala muito em meio ambiente mas nós temos Tega e vem administrações assimilas de administrações e eu teria um projeto o Marquioro está aqui com certeza também teve e olha o que essa é vergonha para a cidade entendeu então são as questões que eu colocaria boa tarde meu nome é Edson Marquioro sou arquiteto urbanista queria cumprimentar os palestrantes e fazer uma solicitação que sejam colocadas mais hélices estão faltando hélices a quarta hélice lamentavelmente só tem patrão não tem trabalhador tem basicamente câmbio dos comércios sindicados com seu civil e a maioria da população que faz parte são os trabalhadores das mais diferentes áreas não estão representados nessa quarta hélice que basicamente é RBS e patronato portanto tem que botar mais hélice até porque mesmo que a gente não quisesse mais hélice está lá na lei federal que o plano diretor que o plano de mobilidade urbana tudo isso tem que ser definido decidido em audiência pública com a participação da sociedade desde as mais diferentes instituições até o cidadão a cidadão comum aliás que é quem mais conhece a sua cidade é o morador lá do fundo do bairro do bairro que conhece a sua rua conhece o seu bairro que conhece a cidade esses é que devem ser pesquisados porque tem muita coisa a nos ensinar porque lamentavelmente nesse país o planejamento sempre foi decidido por quem tem canudo e essa foi uma forma de afastar a maioria da população para a discussão de que tipo de cidade todos querem e não apenas uma parte lamentavelmente no mundo capitalista é o que a gente vê e foi sintetizado pela vereadora Paula Iores a discussão de quanto pode onde pode e o que pode ser construído isso é que traz o valor da terra enquanto não se combater essas barreiras invisíveis da cidade de nada vai adiantar se discutir mesmo que superficialmente como foi feito em Caxias que cidade a gente quer para o futuro sempre não esquecendo que a cidade é um organismo vivo ela muda com uma rapidez muito grande dá uma crise econômica dá crise na cidade fecha um shopping numa região muda aquela aquela região da cidade sai um loteamento numa outra região muda aquela região da cidade por isso que o planejamento tem data de início não tem fim quer dizer ele é uma continuidade de verificação de testar aquilo que foi definido e lamentavelmente mais uma vez o plano diretor de Caxias discutiu a minoria das pessoas nem vamos falar porque assim nós só viemos de improviso nessa cidade se fala em plano de mobilidade urbana e desde 2012 nós temos uma lei federal que obriga os municípios com mais de 20 mil habitantes a ter o seu plano de mobilidade urbana onde a prioridade vai ser o pedestre o segundo vai ser o ciclista depois é o resto com prioridade para o transporte coletivo e aí a gente vê entrevista do poder executivo dizendo que vai fazer mais uma ciclovia que liga nada a lugar nenhum nós já temos a administração passada a ciclovia lá perto do parque da Albó que está as traças por quê? porque leva nada a lugar nenhum agora essa semana ou a semana passada boquiaberto ouvimos o secretário de transporte do município e o município não tem ainda um plano de mobilidade urbana dizer que tem a ideia de fazer uma ciclovia lá em Anarec ligando nada a lugar nenhum e uma outra na Luiz Miquelon ligando nada a lugar nenhum ou seja é só improvisar é só improviso quer dizer esses dados que vocês colocaram aí muitos deles o município vai chutar porque não sabe não sabe não sabe quantas favelas tem não sabe quantos lotamentos irregulares tem não sabe quantas pessoas moram em cada um desses lugares quer dizer vocês avançando desse jeito e Caxias olha não vai dar resposta o que tem sido só improvisação e defesa de interesse de uma minoria da sociedade os mais dotados obrigado olá boa tarde a todos tudo bem meu nome é Fernando Gomes bom eu sou grafiteiro na cidade com meu trabalho a gente anda assim não só aqui mas na região da Serra Gaúcha em todos os lugares eu gostaria de deixar assim dois dois sugestões exemplos aqui do que eu vi aí na rua o primeiro é sobre a iluminação solar lá em Uruguaiana tem um bairro que se chama Vila RBS é um bairro de catadora um bairro bem humilde bem pobre mesmo atrás daquele bairro a prefeitura fez como se fosse o Minha Casa Minha Vida fez um bairro inteiro mais ou menos 300 casas todas as casas já vieram com o painel de luz solar o pessoal que vai entrar já vai entrar com a luz solar então é uma cidade que não tem o poder de Caxias que existiu o pessoal não tem aquele poder que a gente tem aqui e conseguiram fazer um bairro lá todo mundo com a placa de luz solar acho que é uma sugestão do pessoal pesquisar e lá ver que é verdade na época quatro anos atrás eu fui lá visitar um amigo meu e vi aquilo lá os caras recebendo Minha Casa Minha Vida todo mundo com luz solar as casas bem bonitas projetadas o bairro calçado tudo uma coisa bacana mesmo como é que eles conseguiram aquele recurso como é que eles conseguiram montar aquilo ali então é interessante de procurar isso aí é bairro RBS lá em Uruguayana você chega lá é uma vila de catadora um negócio bem precário a galera conseguiu entendeu então acho que é uma sugestão para Caxias procurar isso aí quando vir por exemplo ali o Campos da Serra um prédio ali que é com obra social e já entrar com o painel solar já entrar com toda essa essa estrutura acho interessante isso aí e assim incentivando o resto da população o pessoal vê que a coisa dá certo e a questão do lixo vou citar um exemplo lá de nós São Valentim da Sitalega até mandei para o vereador de Carlos falta acho que falta um mapeamento também de ver quantas vezes precisa passar o caminhão do lixo como é que está aquela região a gente está com um problema lá na realidade é o seguinte a comunidade de São Valentim da Sitalega ela tinha x habitantes e aumentou automaticamente o lixo aumentou então o que a Codeca faz para nós a culpa é da população então a lixeira não suporta mais toda a demanda do pessoal entrou uma vila atrás da igrejinha lá que é dizendo que é uma invasão não sei o que é não cheguei lá pedir mas dizem que é uma invasão enfim eu acho que a culpa não é da população que chegou ali eu acho que a Codeca tinha que fazer um estudo ela passa a cada 15 dias recolher o lixo eu acho que ela tinha que passar a cada 10 dias dando um pouco para não acumular aquele lixo foi pedido container foi feito um trabalho com a comunidade também de conscientização para separar o lixo para fazer todo aquele trabalho para não ficar aquele acúmulo a gente mora na área rural então ali tem tu tem gato cachorro tu tem raposa tu tem rato tu tem tudo quanto é bicho ali que vai ali é lebre tudo quanto é bicho que vai ali naquele cesto de lixo revira o lixo está todo espalhado na frente tem uma escolinha também então eu vejo aquilo ali como falta de compromisso dos órgãos aí eu acho que falta um planejamento acho que antes a Codeca ela passa a cada 15 dias acho que ela tem que passar a cada 10 também para dar um pouco sanar aquele aquela demanda que tem ali então é uma falta de estudo isso ali que é na área rural é pequeno agora tu imagina no São Caetano que eu morei 30 anos no Bom Pastor Marco Baleno outros bairros que dali um pouco o caminhão passa quatro vezes por semana numa rua e passa uma na outra então acho que falta esse estudo aí falta eles chegar nos bairros falta vocês botar o pessoal na rua eu chamei eu mandei para o Ed Carlos mandei para o vereador Bandeira mandei para o Wagner Petrine então a gente vem mandando para os vereadores e mandando foto mandei para a Codeca foi aberto três protocolos vai ser aberto mais um então só que a resposta da Codeca é que a culpa é da população poxa se tu tem 100 pessoas aumentou para 200 automaticamente o lixo vai aumentar aí o presidente do bairro lá da comunidade disse que vamos fazer uma lixeira maior e a comunidade vai pagar a lixeira o que é isso? né ou o caminhão passa mais vezes ou alguém bota um container lá porque não tem o que fazer né então é um apelo que eu faço aí né e isso dá aquele esquema ali de luz solar acho que se lá Uruguaiana conseguiram que é desse tamanho Caxias do Sul acho que pode também tá um abraço obrigado boa tarde a todos queria agradecer a apresentação e dizer que é muito bom ter gente iniciando esse processo de alinhamento dos objetivos do desenvolvimento sustentável aqui na cidade pelo que eu entendi o Rafael o professor Rafael sugeriu um alinhamento do plano diretor com o cumprimento das ODS compartilhado com indicadores dentro da ISO né o Ministério do Planejamento Federal ele tem trabalhado para o próximo PPA sair dentro do alinhamento alinhado com as ODS né então para 2019 o governo federal já quer que isso aconteça e foi tocado nesse assunto as transferências voluntárias bem como outros tipos de transferências governamentais vão ocorrer dentro desse alinhamento acredito que Caxias no seu próximo PPA já deve estar trabalhando para isso e uma pergunta então finalizando essa introdução como é que a academia enxerga as parcerias público-privadas no cumprimento dessas ODS em áreas tão delicadas como habitação saneamento e segurança pública e como trabalhar elas nos nossos potenciais econômicos cito um exemplo agora o Vita Park ou Eco Park ou sei lá o nome que vai ser escolhido é um potencial econômico que pode ser poderia ser utilizado dentro desse dimensionamento então fica essa pergunta e para os servidores públicos do Samae e da prefeitura inteira eu gostaria de convidar porque a Escola Nacional de Administração Pública vai lançar uma especialização em objetivos de desenvolvimento sustentável para municipários e quem quiser participar a partir do segundo semestre vai estar sendo realizada com a Escola lá em Brasília obrigado bom é Juliano né que bom Juliano ouvi que já existe esse movimento aí é uma coisa que acho que Caxias se alinhando aos ODS a gente está num bom caminho eu acho que antes de começar eu quero só esclarecer para o Marquior uma das até muitas questões que foram trazidas aqui a gente não tem como responder porque são demandas públicas são demandas do cidadão a academia acho que até respondendo um pouco a pergunta do Juliano ela se põe como uma entidade que pode auxiliar a fomentar o estudo dessas parcerias público-privadas buscar pesquisa pesquisar fazer uma análise mas como a academia vê é resultado de pesquisa acho que a prof tem mais experiência que eu mas a academia vai trazer resultado de pesquisas ela talvez não vá trazer uma opinião da academia ela vai ser fomentada alguma pesquisa pode levar para o grupo de pesquisa da Ux fazer algum estudo mais aprofundado então acho que isso sim a academia se disponibiliza acho que é o papel da academia e quanto ao Marquior a questão das hélices Marquior eu te peço desculpa foi uma a quarta hélice do Carianes ela é a sociedade civil faltou eu achar o logo e botar ali o logo das entidades mais do povo mas a quarta hélice ela trata assim o AAB é isso aí o AAB é isso aí é isso aí exatamente é isso aí é isso aí faltou só o logo ali me passei nos logos ali para que fique claro uma questão acadêmica uma questão intelectual as quatro hélice a quarta hélice ela não prevê entidades representativas patronais não existe essa delimitação a quarta hélice do Carianes que ele traz é exatamente a sociedade civil as entidades representativas da sociedade civil a mídia como um todo com qualquer tipo de mídia e a questão cultural a sociedade que envolve a questão da cultura também então para deixar bem claro não é que existe um direcionamento da quarta hélice para uma questão mais patronal não é isso não é isso mesmo a questão da quarta hélice é exatamente trazer toda a sociedade então para participar desta discussão da questão da inovação da questão das cidades sustentáveis das cidades inteligentes para deixar bem claro até por um respeito acadêmico ao autor ele não traz essa questão não existe essa delimitação da sociedade dos representantes só é uma sociedade civil como um todo mesmo esse é o papel seria o papel da quarta hélice acho que tem as outras perguntas se me permite eu só queria reforçar que essa observação é muito importante porque na verdade não há desenvolvimento com desigualdade essa é a grande questão então a gente falar de cidades inteligentes resilientes e enfim sustentáveis isso só é possível com uma igualdade social maior realmente no Brasil a gente tem essa dificuldade muito grande e alguns projetos realmente acabam ficando focados num único público mas também como foi muito bem dito pela vereadora nós temos um cobertor curto então nós precisamos começar em algum lugar algumas iniciativas às vezes vão beneficiar um tipo de público como por exemplo eu lembro a questão das bicicletas compartilhadas em Passo Fundo nos últimos três anos eu morei lá então quando foi feito esse projeto muitos ficaram ah puxa mas poderia ter sido feita outra coisa claro sempre nós temos muitas dificuldades e muitos desafios mas algum ponto a gente tem que começar e por isso que esse momento é muito importante de nós podermos ouvir diferentes opiniões e poder melhor priorizar o que a gente precisa ser feito existe inclusive uma forma de lidar com isso que são que é a teoria dos stakeholders ou seja eu preciso ouvir todas as partes envolvidas é lógico que um projeto de mobilidade que vá favorecer o pedestre e a ciclovia vai desagradar os motoristas vai desagradar possivelmente outros stakeholders isso tudo precisa ser discutido a gente precisa colocar em pauta e mostrar os benefícios disso para a população de um modo geral e aí reside uma dificuldade talvez não sei se só nossa no Brasil mas que eu acho que é peculiar a gente dificilmente pensa no coletivo é muito difícil a gente abrir mão de alguma coisa nossa para o coletivo então quando eu começar a pensar no coletivo e aí a gente até usa alguns exemplos como por exemplo o estacionamento de uma grande empresa quem chega primeiro estaciona nas melhores vagas em outros lugares em outros contextos quem chega primeiro estaciona mais longe porque sabe que aquele colega que vai chegar mais em cima da hora precisa estacionar mais perto então esse é um exemplo simples também mas que também é um sinal de cidadania o que a gente exatamente mas essa cidadania ela pode ser construída a gente ainda é um país jovem em termos de comparativamente a muitos outros países que tem muitos anos de história muitos anos de práticas cívicas nós estamos exercitando então nós precisamos difundir isso às vezes as pessoas nem tem essa ideia puxa nem passou pela cabeça talvez se elas soubessem começaria a prestar atenção então isso também é o papel da academia mostrar outras formas possíveis da gente trabalhar e sempre com foco no coletivo é o coletivo que tem que vir primeiro antes dos meus interesses pessoais então acho que essa é uma informação para a gente pensar acho que só tem algumas perguntas ali que acho que dá para a do Valdir da UAB o Fernando que acabam fechando falou a questão da energia aí sim muitas demandas de vocês aqui quem está aqui pode ajudar mais vocês do que nós nós como pesquisadores como professores mas os vereadores são o canal de comunicação de vocês por exemplo essa questão da energia que tu falaste da baixa renda essa questão da energia alternativa é o que ele falou é um exemplo fecha daqui a pouco o que falta é algum movimento municipal alguma subsídio alguma alguma questão legal que tu facilite que tu talvez tu não vá dar energia de graça não vai dar um painel solar mas daqui a pouco tu vai reduzir o IPTU dessa casa se ela estiver gerando energia daqui a pouco como foi feito não sei se Caxias já foi feito do coleta de água já foi se tu capta a água da chuva tu tem redução de imposto já tem isso tem é não está regulamentado mas o ISS isso isso aí isso aí ISS verde isso aí então esse seria o caminho talvez tu não vá conseguir que todas as casas de Caxias tenham energia barata ou energia solar mas que talvez tu consiga uma redução no ISS uma redução no IPTU para as residências que optarem a fazer isso até porque os bancos o BNDES já está também notícia da semana passada retrasada o BNDES já lançou linha de financiamento para investimento em energia fotovoltaica com taxas de 4% ao ano então realmente o recurso o incentivo a geração de energia inteligente energia renovável ele está começando a acontecer então já já existe essa possibilidade talvez falte um pouco o poder público regulamentar a própria legislação a gente tem aqui até agradecer a presença do Barrachim ele assistiu a palestra dele acho que uns 3 anos 4 anos atrás lá na FSG sobre o Sim Caxias que também é um projeto que surgiu faz muito tempo que vem sendo discutido a questão da mobilidade de Caxias isso a época do Marquior é isso aí que bom tomara que a gente volte a discutir o Sim Caxias volte a discutir a mobilidade urbana ele comentou em Uruguaiana é mais ou menos é esse é é é sim mas acho que é isso acho que não sei com relação às outras perguntas a educação quer falar tudo bom Itamar tudo bem essa tua observação é muito importante sobre as cidades educadoras é uma outra leitura de como as cidades podem se desenvolver e a educação ela é um dos eixos tanto da resiliente dos três conceitos que nós apresentamos então formar as pessoas para que as pessoas sejam tanto informadas quanto educadas e participativas nesse processo então a ideia é essa sem educação a gente não consegue evidentemente nenhum dos conceitos levar adiante então claro que é preciso desenvolver esses mecanismos formas de comunicação hoje nós estamos aqui e por isso mais uma vez o agradecimento traz essa oportunidade maravilhosa muito rica e que se a gente puder ter de alguma forma levantado alguma ideia alguma possibilidade que bom o nosso objetivo aqui é realmente ajudar nesse sentido e que outras iniciativas possam também serem fomentadas nessa linha da educação e ela é assim um dos eixos sem educação a gente não desenvolve nenhum dos dos conceitos que nós trabalhamos obrigada pela pergunta seguindo nessa linha da educação acho que o objetivo de a gente estar falando sobre isso é a informação é uma educação e a gente poder se a gente por exemplo listasse o que nós já estamos em desenvolvimento que faz parte de uma cidade inteligente para a gente ter a consciência disso por exemplo quando a gente está implantando um prontuário eletrônico quando foi falado é muito importante porque a gente tem hoje uma pessoa que roda vai para o UBS vai para o postão vai para o hospital e se a gente tem a vida dele acompanhada na área da saúde você otimiza recursos você faz o tratamento adequado esse é um exemplo então é importante acho que a gente ter a consciência do que a gente já tem e eu vejo assim como uma forma que a gente possa seguir em frente de uma forma mais planejada a gente tem falado no nosso plano diretor de ele não esperar 10 anos ele nem deve esperar 10 anos para ser revisado mas ele ser revisado em 2 anos a seguir então eu acho que é momento dessas questões serem levantadas a partir desses indicadores e tal mas temos vários agentes aqui acho que cabe a gente assumir esse espaço é isso obrigada Oi boa tarde a todos então eu sou Silvia Nunes eu falo em nome do Instituto de Arquitetos do Brasil acho que é bem oportuno e bem importante esse momento dessa discussão porque a gente pode ver que a gente tem uma legislação bastante rica com vários elementos sendo colocados ali e talvez como a colega colocou o professor de a gente poder estar enxergando além das linhas que a gente escreve e a gente poder estar vendo que a gente pode enquanto Caxias a gente tem todos os elementos para a gente poder estar andando lado a lado com as melhores cidades com as melhores tecnologias mas a gente precisa poder enxergar que a gente tem todo esse potencial é claro que a gente vê a tecnologia se aproximando a gente vê aqui no posto da frente já tem lá uma vaga para carro elétrico eu achei bastante bacana então a tecnologia está presente na nossa vida a legislação todos esses conceitos que a ONU está trazendo a gente tem apresentados no plano diretor mas a gente precisa poder enxergar isso com esse olhar de que a gente já faz parte de uma cidade global e que a gente pode sim estar trazendo mais tecnologia e mais inovação para a nossa cidade com certeza Caxias ela pode sim ser uma smart city também mas a gente precisa poder enxergar como a gente pode estar fazendo isso acontecer obrigada então gente a comissão de desenvolvimento urbano transporte e habitação dessa casa presidida por esse vereador juntamente com a vereadora Paula vereador Gustavo Toigo esteve conosco até agora pouco vereador Edson da Rosa esteve conosco vereadora Denise estivemos vereador também Wagner Petrine esteve participando conosco vereador Velocino nós queremos agradecer aos nossos palestrantes que eu digo assim nos deram aula hoje sobre esse tema cidades inteligentes sustentáveis e resilientes muito a gente tem muito agradecer foi muito produtivo deu para nós aprender bastante vereadora Paula então só temos que agradecer a vocês agora vou ler os nomes para não errar o nome da Janaína agradeço a Janaína os doutorando Rafael e o Fábio e também o mestrando Joel a gente agradece e se um dia a gente puder fazer outra dessas faremos de novo agradecemos a todos aqueles que utilizaram a palavra para fazer algumas perguntas para falar alguma coisa agradecemos aí ao representante da secretaria que estiver aqui com nós hoje o secretário André Aça que esteve com nós aqui também nós temos ex-vereador temos ex-vereador D'Ambros que foi vereador dessa casa ex-vereador o nosso assessor aí também que eu agradeço mais uma vez o Idair Antônio Mosquem pelo trabalho que fez aí para a comissão para que essa palestra hoje tivesse tivesse acontecido dia de hoje e também como agradecendo a presença de todos vocês eu também agradeço a presença do assessor do seu Decamilio que está aqui com nós também que é assessor do deputado Elton Weber que não foi nomeado no início então gostaria também e assim agradecer a presença de todos vocês e assim demos por encerrado a nossa reunião a nossa palestra de hoje muito obrigado a todos e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri